Cerca de 660 alunos da Rede Pública de Ensino de Rio Bonito receberam nesta quinta e sexta-feira a Companhia de Teatro Buzum, de São Paulo, com o espetáculo Filhotes do Brasil. Começa! 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 O espetáculo tem duração de cerca de 20 minutos e acontece dentro deste ônibus adaptado, que tem capacidade para receber até 55 alunos por apresentação. Nós patrocinamos já há dois anos este projeto, um projeto belíssimo, que percorre todas as nossas rodovias do Grupo CCR. Então, assim, é para levar a arte para aqueles que ainda não conhecem e aqueles que conhecem ter uma experiência nova, com um teatro dentro de um ônibus. Seis escolas da cidade foram escolhidas para receber o Pequeno Teatro de Bonecos Ambulantes, somando um público total de 990 alunos. Bom, vamos fazer silêncio, porque o espetáculo já vai começar. O espetáculo Filhotes do Brasil, ambientado na floresta amazônica, fala sobre a relação dos pais com seus filhotes, tanto entre os animais como entre os seres humanos, mostrando a proximidade existente nas relações entre pais e filhos de qualquer espécie. A CCR Via Lagos tem feito uma parceria muito interessante com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, e desenvolve um trabalho muito especial com as crianças, um trabalho educativo, um trabalho que envolve, um trabalho que respeita os professores, respeita o interior da escola. Agora a gente está aí com o Buzum, o Buzum que traz para as crianças o teatro de fantoches, de bonecos. E mais uma vez a gente aí com essa parceria bem abraçada, Educação e Cultura, e a CCR fortalecendo esse laço. Um dos grandes diferenciais do espetáculo é que os bonecos são todos produzidos a partir de material orgânico, como cabaças, peneiras, buchas, vegetais. A faixa etária é de 3 a 10 anos de idade. Esse é um projeto da CCR, em parceria com as Secretarias de Cultura, Secretaria de Educação do município de Rio Bonito. A CCR mais uma vez investe na nossa cidade, tem uma série de projetos socioculturais vindo para cá, e é muito bacana a gente ver essa ideologia deles, de trabalhar a arte, principalmente associada à educação. Podem ter certeza que vem muita coisa boa por aí. E como a Solange mesmo, a prefeita Solange mesmo gosta de dizer, daqui para frente vocês vão ver, arte, esporte associados diretamente à educação, que é da base que se constrói no futuro. Eu gostei da parte do jacaré. Eu gostei da parte da onda. Na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, o ônibus estará na Escola Municipal Antônio Ferreira, no bairro Mangueira, pela manhã, e na Escola Municipal Professora Maria Lídia Coutinho, no bairro Rio do Ouro, à tarde, onde a companhia encerra suas apresentações na cidade.